Bom, galera, voltando, tô aqui no arroba go zero, né? Que a gente vai tá mudando de classe. Aqui, ó, saguão de batalhas entre classes. Não, nesse aqui não. Habilidade para ser transformação, resensatória, curador, funcionário a capa, Sara, pontos, comércio. Mestre das classes. Ok, próximo, cavaleiro não. A gente vai virar cavaleiro mesmo. Ok, próximo, sim, ok, fechar. Aí agora a gente consegue usar algumas habilidades, aí a gente vai de novo pro arroba go ad. Ixi, o cara queria trocar alguma coisa comigo, o cara já foi. Vamos ver o que que era. Eu acho que não quer mais nada, não. Aí basicamente eu mudei a classe e vou voltar lá e ficar farmando no mesmo lugar onde eu tava, tá? Até pegar alguns levels de habilidade e classe pra ir trocando aí. Bom, galera, então continuando aqui, acabei de pegar o level 99. Deixa eu só distribuir os pontos aqui, né? As habilidades, até onde eu sei, agora tanto faz porque eu vou resetar, né? Mas... Vou colocar em qualquer coisa aqui, beleza. Aí se eu não me engano a gente tem que tirar ou desequipar a montaria, né? Ok. Resetadora. Próximo. Não, 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 não. Resetadora não. Teleportadora, VIP, pontos por voto, sagon, funcionário, mestre das costas. E na cega. Eu já tô gravando no outro dia, né? E veio o manualzinho, mas acho que o manual já acabou. É aqui. Beleza, acho que eu tenho aqui um... Camisa de áudio gudão não vai precisar. Tem que tirar esses itens daqui, cara. 53 de ataque. 38. 185. Eu acho que eu não vou conseguir usar o nível necessário 30. Caramba, será que eu me desfiz daquelas faquinhas? Não, tem uma adaga aqui. A adaga da aprendiz ainda. Pegar uma faquinha, eu tenho que vender esses itens aqui. Mas vamos lá. A adaga da aprendiz tem bem mais ataque. É... Pegar uma missãozinha aqui. Salgueiros, besouro, ladrão, besouro, besouro. Vou pegar esse salgueiros aqui. Não vai teleportar, não? Ah, entendi. Então vocês estão desse. Não quer deixar a gente ir, né? Então vou ter que ir aqui nos campos. Caramba, cara. Onde que tem? Acho que é campos de... Brasília, Alberta, Komodo e Broch. Brasília. 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 Acho que é no sul que tem uns... Aqui, ó. Tô perigoso. Ah, é. Eu desativei o barra INC. Colocar uns 10 pontos de destreza aqui. Colocar uns pontos de ataque. Colocar mais uns 10 pontos. Caramba, tô violento, hein? Tô só sumindo os bichos aqui. Agora a mesma coisa, galera. Mesma rota, né? Peguei aqui o sul de fronteira. A gente tem uns... Esses bichinhos que fica mais fácil pra gente matar. Mais fácil que a gente já tem uma Z de mosca aqui. Deixa eu dar uma facada isso aqui. Aqui tá mostrando a experiência, né? Essa pulpa aqui não compensa matar, não. É muito hit pra pouco XP, né? Um porinho aqui. Um porinho aqui. Polonático. Já poderia ir lá pegar a missão, né? Porque a missão do nível 10... A gente tem mais... Ixi, já deu a capacidade aqui já. Mais dois níveis de orbe só. Então, drops. O ringue. Eu não peguei o buff. Na hora que eu voltar lá eu pego. Andando devagarinho. Eu acho... Pera aí, eu tô dando muito dano. Vou voltar aqui porque, né? Deixa eu vender uns negocinho aqui. Esse negócio aqui, ó. As faquinhas, né? Pegar aqui o buff da curadora. Só alguém, ó. Ah, agora você deixa. É, não tá dando muita coisa de diferença, não. Tá dando quase nada. Os outros, pelo menos, eu matava num hit só, né? Mais um nível. Eita. Vamos ver se a gente não é bot, né? Vocês viram que eu fui teleportado pra uma sala e tinha que falar com o NPC depois de digitar um número. Ah, pelo menos eu ganhei um buffzinho que agora eu dou overkill, ó. Vamos voltar lá pro arroba. Gol zero. Alt S. Colocar os pontos de habilidades. Colocar os pontos de habilidades. Colocar os pontos de habilidades. Assim, espadachinha inteira. Agora a gente volta pro arroba goeden. Termino o nosso rapazinho aqui. Salgueiro. O bom que ele também dá uma... Deixa eu ver se eu consigo equipar esse machadão aqui. Se eu consigo seu nível 30. Chapéu. Bota. Espada só 50. Tá bom, vai ficar nessa adaga aqui. Acho que eu fazendo uma missão deles aqui eu já... Nossa, a barboleta aqui ainda não dá não. E aqui é o bom que a gente pode colocar isso ou a perícia com a espada. Mas eu vou upando aqui e depois eu volto com vocês quando eu tiver pra evoluir a classe aqui de novo. Beleza? Aí, acabei a missão. Lembrando que quando você entrega a missão lá você também pega experiência, tá? Eu vou continuar a fazer mais uma do salgueiro ali. Vou já aproveitar. Sempre que eu vim aqui eu pego esse buffzinho da curandeira aqui ó. Vou entregar, tá vendo? E já vamos continuar aqui. Salgueiro mesmo, beleza? Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade.